Vamos de informações do setor policial agora? Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega trazendo as primeiras notícias da polícia. A gente já começa falando de furtos, porque infelizmente, Alfredo Neto, essa é uma prática que não para em Três Lagoas. Volta e meia tem furtos acontecendo, ladrões invadindo residências, estabelecimentos comerciais e imóveis abandonados para furtar fio de cobre. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Infelizmente, é um problema crônico de Três Lagoas que vem tirando o sossego tanto dos moradores de residências e comerciantes, como também empresários que têm residências fechadas para locação. Foi o caso de uma residência na data de ontem, à tarde, quando um homem foi flagrado por moradores da rua Generoso Siqueira do bairro Vila Nova, invadindo essa residência que está fechada já há algum tempo. Casa essa que vem sendo rotineiramente invadida por criminosos para fazer o furto. O cidadão de ontem já foi avistado ali fazendo rondas e dessa seria a terceira vez que o mesmo estaria praticando os crimes na região. Uma vez foi um salão que estava fechado para a locação, aonde furtou cabos elétricos, dessa vez foi a residência. O homem foi visto estacionando a bicicleta, encostando ela na calçada e pulando o muro da frente da residência, que é baixo. O mesmo invadiu essa residência, começou a cortar a fiação elétrica, já estava separando para levar quando percebeu que os populares, os vizinhos, teriam observado essa movimentação e ligado para a polícia. O mesmo correu para os fundos dessa residência, aonde conseguiu fugir pulando o muro de trás dessa casa. A força tática foi até o local, fez rondas dentro desse local e também nas imediações, mas não encontrou nenhum suspeito com as mesmas características desse homem que estaria praticando esse tipo de furto. A polícia orientou aos moradores a tentar entrar em contato com o proprietário da casa para que o mesmo fosse na delegacia registrado o boletim de ocorrência. Como não há vítimas de fato ali para a polícia requerer uma representação contra o suspeito, então ficou apenas feito o boletim de atendimento, aonde eles foram chamados para atender a ocorrência de furto na forma tentada. Foram até o local constataram que se tratava de um imóvel fechado e houve ali a violação e a tentativa de subtração de produtos, mas que o suspeito teria fugido e não havia vítimas no local para poder fazer a representação. Para poder se resguardar a guarnição e mostrar aí aos órgãos públicos competentes que está havendo pontos críticos aí para ser levantado. E fica também a orientação para quem tem aquelas casas fechadas para aluguel, sempre está fazendo rotina ou contratar uma empresa de monitoramento, porque esses locais estão sendo vítimas de criminosos que, desde os fios elétricos a materiais internos da residência, até hidrômetros estão levando para poder trocar por entorpecentes. É uma onda de furto que está voltando entre as lagoas, infelizmente por conta desses usuários terem como mercado aí os receptadores que compram esses cobres para que eles consigam dinheiro para comprar entorpecentes. Mas depois desse caos todo aí, desse bafo a faana, restou somente a bicicleta do suspeito que ficou ali na frente, onde não tinha queixo de furto, então os policiais não puderam conduzi-la e a mesma ficou ali encostada na calçada. De ontem até hoje de manhã, hoje chegando para trabalhar, a bicicleta estava ali na frente e nem durante a madrugada o marginal compareceu para poder resgatar a bicicleta com medo de ser preso ou sofreram algum tipo de represália ali, ser agredido ou ser pegou, Ana? Exatamente, a bicicleta se encontra ali ainda no mesmo local e olha a audácia desses bandidos, gente, em plena luz do dia, meio-dia, uma hora da tarde, uma movimentada ao lado da TVC aqui, bastante estabelecimento, residência, eles não estão nem aí com nada, pode ser de dia à noite, eles não têm medo, invadem mesmo e é só prejuízo para os proprietários. Muitas imobiliárias, inclusive, tendo que arcar com esses prejuízos porque muitos imóveis que estão fechados, que estão para alocação ou para venda, ficam sob a responsabilidade das imobiliárias, né? E as imobiliárias acabam tendo que arcar com esses prejuízos por conta desses furtos de fiação de cobre, o que é lamentável, viu, Alfredo? Mas a gente fala agora, Alfredo, de um homem embriagado, motorista embriagado e é quase, na verdade, abrigado, é um motorista que fez na rua assim. Isso mesmo, Ana. Foi por volta de 19 horas no bairro Santa Rita, corpo de bombeiros, SAMU e polícia militar foram chamados para atender a ocorrência. O homem de 55 anos dirigia um carro Fiat Uno de cor branca pela rua Rodrigo Ortiz quando acabou ali no cruzamento com a rua Manuel Jorge, não respeitando a sinalização de pare, tentando fazer uma conversão à esquerda, batendo contra uma moto, arremessando esse motociclista para fora da moto, homem de 41 anos que teve várias escoriações e só parando o carro porque o carro acabou ficando ali encavalado com a moto embaixo. Durante essa ação aí, a polícia militar foi até o local, motorista que estava visivelmente embriagado, não aguentava ficar em pé, não conseguia conversar direito, recebeu voz de prisão. Um outro colega que estava com ele dentro do carro começou ali também dar trabalho, foi autuado também por perturbação da tranquilidade e durante esse atendimento, enquanto esse homem era socorrido pelo Samuel Corpo de Bombeiros, ele estava consciente, orientado, com apenas escoriações e reclamando de dor nas pernas, algumas pessoas passaram a filmar ali o resgate dessa vítima e partiram ali para tumultuar o atendimento dos socorristas e da polícia no local. Foi orientado um rapaz de 20 anos para que se filmasse, filmasse de longe ou desligasse o celular para não expor a vítima, para ter um trabalho ali um pouco mais digno. Os socorristas e não expor a vítima também nas redes sociais de uma forma ali vexaminosa, mas o mesmo teria questionado com os policiais, não obedecido à ordem e acabou preso por desacato e também por desobediência. Aí foi necessário o apoio da Força Tática e de uma viatura de rádio-patrulha no local para poder conter os ânimos, porque algumas das pessoas que estavam ali, umas foram em defesa do rapaz, outras foram em defesa dos policiais, enfim, virou um verdadeiro forfé ali, como é o jargão policial que eles falam quando é aquela confusão e foi necessário ali a contenção dos ânimos para que os socorristas do SAMU e os militares do Corpo de Bombeiros resgatassem essa vítima com toda a tranquilidade e a polícia militar por meio do Pelotão de Trânsito conseguisse realizar o trabalho de registro da ocorrência. Na delegacia, o homem que dirigiu o carro foi submetido ao teste do bafômetro, a qual apontou 1,20 miligramas de álcool por ar expelido do pulmão, acabou recebendo voz de prisão por conta de embriaguez ao volante e o caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil. E o ano?